Nós estamos aqui com a Andréa Almeida, que é a coordenadora do NASF. André, hoje vocês estão aqui nessa mobilização no Itapé Coruzinho, mas a campanha vai até o último dia de outubro, é isso? Exatamente, essa campanha vai até o último dia de outubro, lembrando que essa campanha é só simbólica, mas essa mulher deve procurar essa prevenção o ano inteiro. É importante ela estar se autocuidando, prevenindo, participando dessas ações de saúde, porque é isso que traz a saúde da mulher. A prevenção pode ser realizada pelas mulheres a partir de que idade, por exemplo, contra o câncer de mama? O Ministério da Saúde, ele orienta que seja entre 25 a 64 anos, né? Mas lembrando que a mulher que tem vida sexual ativa antes dessa idade, ela deve procurar uma unidade básica de saúde para fazer. Já na mamografia, está indicado, né, rotineiramente, as mulheres acima dos 50 anos fazerem a mamografia. Para antes dessa idade, o médico vai fazer uma avaliação e vai ver a necessidade deste ano. Muito bem, todas as mulheres convidadas, né, durante essa mobilização desse mês de outubro, né? Sim, a gente convida. Onde elas devem buscar esses serviços, né? Sim, a gente convida, orienta. Nessa questão da pandemia, houve uma redução dos convites, mas aí a gente usa essa mulher como multiplicadora dentro da comunidade, além da equipe de saúde, né, para levar essa informação e dizer que a equipe, a unidade está aberta para receber essa mulher. Obrigado.